Música Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 11, a sutileza das mídias sociais. O textuário está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e o versículo 1, e está escrito assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verdade prática, as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 3, versículos 16 e o 17. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar a realidade dos cristãos na era digital. Segundo, elencar os desafios de ser igreja na era digital. E terceiro, pontuar os pecados virtuais. E ainda um outro, relacionar as mídias sociais com o id de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. Professor, nós estamos, antes de uma lição, eu vou falar que talvez deste trimestre seja uma das mais importantes, quando nós estamos falando da sutileza das mídias sociais. E hoje, a igreja, por um tempo, falou muito das mídias sociais, não das mídias, mas da internet, propriamente dito. E hoje nós estamos veiculando aí nas mídias. É bom a gente falar disso, porque tem gente que extremiza os pontos, fala que a mídia social é algo ruim, mas a gente precisa saber que a mídia social é um avanço também, um ponto de pregação da palavra de Deus. Nós precisamos saber usar. Então, a nossa lição é sobre isso hoje, professor. Bem-vindo ao nosso programa. É, as mídias sociais são uma ferramenta importante, né, e como tais, como ferramentas, devem ser usadas com expertise, com conhecimento, com sabedoria. E me parece que não é só a igreja que está engatinhando nesse entendimento ainda, né. São ferramentas muito novas, assim. A gente pensa em mídias como Orkut, por exemplo, parece que é muito antigo, que está muito distante no tempo, né, mas é coisa de um dia desse, né. Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com essas coisas e até com os problemas que surgem desse lidar com as mídias sociais. Então, a igreja precisa estar atenta para isso, né, quais benefícios que essas ferramentas trazem, podem trazer para o reino e quais prejuízos que essas ferramentas trazem, podem trazer e lidar com isso, com sabedoria, né. A escritura, que é a nossa regra de fé e prática, tem princípios que norteiam, né, o uso dessas mídias com sabedoria, né. Professor, quando a gente fala desse trimestre, nós estamos falando dos ataques contra a igreja de Cristo, a sutileza de Satanás. É claro que ele não ia deixar de aproveitar um campo tão vasto quanto as mídias, o poder da internet, né. Hoje, praticamente, quase todo mundo, quando a gente fala quase todo mundo, que tem alguns países ainda que não tem uma flexibilidade, não tem uma entrada tão profunda aí para as mídias sociais quando a gente vê aqui no Brasil. Mas hoje o tempo médio de uso da internet para um brasileiro, ele pode chegar entre 12 e 14 horas. Em países ainda comunistas, países que têm um regime bem fechado ainda, quase não se fala nisso. Mas para nós brasileiros, uma média de um tempo uso entre 12 e 14 horas, praticamente aí, isso é estatística, tá. Mas é um número muito alto. Então, através desses usos, ou desse uso indevido, ou demasiado, vem a sutileza. E é aí que está o perigo, né. Eu penso que, assim, posso estar enganado, né, que alguém pode fazer um uso, assim, de tantas horas de redes sociais, de mídias sociais, por conta de trabalho, né. Mas esses dados até são raros, nos faltam, né. Mas me parece que, a grosso modo, assim, pensando, assim, logo de primeira, assim, alguém que faz um uso desse 12 horas por dia, né, de internet, não me parece um uso saudável, né. Já parece que há um equívoco aí de foco, não sei, algo desse tipo. Como é que, por que que alguém usaria Instagram, Facebook, essas redes, 12 horas no dia, né. O que que, aí você passa 8 horas dormindo, 12 horas na internet, sobra o quê? 4 horinhas, né. O que que o sujeito faz da vida, né, um sujeito que fica 12 horas nas redes sociais, né. A não ser que esteja trabalhando com isso, não sei se seria esse o tempo também de uso, né. Hoje tem robôs que fazem todo o trabalho, então, não sei, né. Como a gente vem pensando aí desde o começo, são ferramentas novas, né. Falta muitos dados, muitos estudos sobre isso. Mas o que a gente percebe, assim, de forma empírica, observando, né, é que esse uso exagerado tem trazido, na verdade, muitos males, né, até de ordem psicológica, né, para a sociedade como um todo. E tem gente que está viciado, né, em algumas dessas redes, né, em muitas dessas redes. E aí passa o dia inteiro, né, uma compulsão, né, um comportamento compulsivo para tentar compensar alguma outra coisa, não sei, né. Mas um uso desse, 12 horas de rede social, me parece um exagero, né. Muita coisa. É, professor, é sobre isso que nós vamos falar, dessa sutileza. Porque se a gente falar que isso é ruim, que a internet é 100% ruim, nós estamos falando mentira, né. Muitos, muitos de nós, cristãos, falávamos isso há um tempo atrás e hoje a gente está provando o contrário. A gente está mostrando o contrário, não é nem provando. Está experimentando o que a gente falava há um tempo atrás sobre essa, vamos dizer assim, esse mau uso, né. Então nós vamos falar muito sobre isso. Introdução. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesmo. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais, como instrumentos, são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer o uso das mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e outras coisas. Você começou a falar, professor, você voltou no tempo aí, legal, viu. Você fez uma nostalgia aí. Eu lembro do Orkut, do MySpace, do Flogão. É, MSN, você lembra também? Eu lembro dessas coisas tudo. Pois é, essa galera mais jovem vai... Parece que está muito longe, né? Nós estamos falando aí de 20 anos. Talvez um pouquinho mais, 22, 23 anos aí. Mas nesse período aí de 20... Vamos colocar 25 para arredondar esse número aí. Era o Orkut, o MSN, esses outros que você citou aí. E o Orkut era uma comunidade gigantesca. Era uma coisa assim que veio para inovar. Aí do Orkut nasceu o Facebook, que já veio dando uma explosão imensa. Disse aí depois nasceu o WhatsApp. Veio mais tarde um pouquinho. E recente agora o Instagram, o Twitter veio um pouquinho antes aí. O Twitter é um pouquinho mais velho aí que o Instagram. Aí depois já tem outras redes como o Snapchat e tantas outras aí, TikTok. Mas tudo isso, se souber usar, eu fico pensando, fazendo um paralelo nisso aí, se Paulo vivesse nos nossos dias hoje com essas ferramentas que nós temos. Ah, com certeza. Faria bom uso, né? Não sei se ficaria 12 horas, mas faria bom uso, certamente. Paulo tinha uma sabedoria para pregar o Evangelho que era fenomenal. E uma dedicação a isso também. Talvez por conta disso não gastaria tantas horas, mas com certeza faria uso dessas ferramentas. Imagina Paulo no TikTok. Já pensou? Mas com certeza usaria. Mas hoje a coisa está de um jeito que, assim, afirmações como essa, né, que as mídias sociais são instrumentos neutros, como instrumentos são neutros, essas afirmações já não são mais tão verdadeiras assim, né? Porque o que rege cada uma dessas plataformas é o algoritmo. E cada algoritmo é programado de um jeito, para funcionar de um jeito bem específico. E me parece que, assim, de uns tempos para cá, o algoritmo favorece certos tipos de ideologias e desfavorece outros, né? Favorece certos tipos de comportamento e desfavorece outros. Então, alguém com a intenção, por exemplo, de pregar o Evangelho no Twitter, né? Não vai ter vida fácil, não vai ter zilhões de seguidores, porque o algoritmo do Twitter não foi pensado para isso. Não é programado para isso. Ali se fala bobagem, se detona pessoas, né? Assim, joga a conversa fora, fala de política, mas sem conhecimento de um, e às vezes de forma enviesada, e tudo, todos os assuntos ali são assim, são trucados. Então, é, por exemplo, né, eu estou falando do Twitter, mas no Instagram, né? Não é uma plataforma fácil para isso também. Mas você vê no Twitter, no Instagram, em todas essas redes aí, gente pregando o Evangelho. São salmões, né, são trutas nadando contra a correnteza. E glória a Deus por isso que pessoas muito sábias conseguem alcançar até um bom público fazendo isso, né? E porque tiveram algum direcionamento de Deus, né, para fazer isso, e tem funcionado para alguns, né? Mas um cidadão comum, ah, vou fazer isso. Não é tão simples assim. Dentro dessa introdução, professor, que a gente está falando, você já citou muito aí, a gente no canto, esses dias eu estava falando com o pastor Eliseu, nosso presidente, nós estávamos conversando sobre o poder, a influência das mídias, e eu até falei com ele de um filme que a gente já, não é um filme, um seriado, um documentário, né? O Dilema das Redes. O Dilema das Mídias Sociais ou das Redes. Aquilo ali mostra direitinho o que é o algoritmo, em que o algoritmo trabalha. Por exemplo, se a gente entra querendo ou pesquisando lá sobre um livro, daí a pouco, quando você entrar de novo em determinada rede, o algoritmo já selecionou dez sites diferentes para falar de livros, determinados livros. Se você pesquisou um livro de teologia, estou dando um exemplo nosso, vai aparecer lá N autores da teologia. Então o algoritmo trabalha nessa função. O que eu quero falar da sutileza. Quem entra lá e pesquisa um site pornográfico? Quantos sites não vai aparecer? Quantas pessoas não vão, como o algoritmo não vai trabalhar nessa função? A sutileza está exatamente aqui. O tempo dedicado, o site dedicado, o conteúdo dedicado. Então a sutileza mora exatamente nesses pormenores. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa pensar isso. Até que ponto a mídia é neutra? Essa rede é neutra? Até que ponto? E aí precisa-se lidar com... A igreja precisa entender como esses mecanismos funcionam. E isso não é uma tarefa simples. E a igreja precisa atentar para isso e talvez treinar pessoas para isso. Ter um departamento de mídia organizado. Ter um grupo de mídia organizado que funcione com expertise. E aí a coisa funciona. Agora, só estar na internet, só estar na rede, em qualquer uma dessas aí, já não é garantia de que você está pregando o evangelho para a gente que está ouvindo o evangelho com o que você está falando. Isso não é garantia. Por causa justamente do algoritmo. Você começa a conhecer melhor o algoritmo, você fica com medo dele. É verdade. Esse documentário, qualquer um que assiste, o primeiro minuto depois, a vontade, o ímpeto é de sair de todas as redes, cancelar tudo. Talvez cortar a internet, né, porque o negócio é... É esquecido. Não sei até quanto neutro. Esse neutro que é falado delas aqui, não sei até que ponto é neutro mesmo. Foi muito bem citado isso aqui. Mesmo que a gente demore um tempo nessa introdução, não é o problema. Mas a gente precisa saber que por trás do computador e entre a cadeira, tem um que está ali teclando. Então não é tão neutro. A internet influencia sim. As mídias influenciam sim. Agora, eu preciso saber se eu estou sendo influenciado ou se eu estou influenciando alguém com a cultura bíblica, com a palavra de Deus. Esse é o ponto. Vamos lá, professor. Nesse bloco primeiro aí, a gente vai falar ainda dos cristãos na era digital. Ponto 1, a realidade do universo. A gente precisa estar online constantemente. E o ponto 2, cristãos conectados. Quando a gente olha os status, quem olha, por exemplo, os meus status, quem vai olhar lá os seus, o seu também, professor. Pode ver que a gente está lá conectado direto. Mas o celular nem está com a gente que é agora. Mas a gente está conectado, está lá. Porque a gente não tem esse hábito de desligar. A demanda hoje, quase todo mundo resolve os problemas pelo WhatsApp, ou põe lá uma mensagem no Instagram, ou põe lá uma mensagem no Mensagem, no Facebook. Enfim, hoje está todo mundo conectado. Esses dias eu estava conversando com a família de pastores no Chile. Depois, conversei com a família de pastores, o pastor Elias, por exemplo, no Peru, são os nossos amigos. E a gente conecta com todos os pontos do mundo. Então, a necessidade de estar conectado constantemente, isso deixa as pessoas presas. Por outro lado, isso chegou na igreja, está na igreja. Hoje nós estamos nas plataformas digitais, hoje nós estamos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim. Isso é uma realidade e nós precisamos tratar isso como a realidade que é e não com desprezo. É algo que é próprio da nossa era, a era digital. Quem não está na internet, quem não está nessas redes aí, parece que nem existe. Eu conheço pessoas extraordinárias, assim, que não têm rede nenhuma. Entra na internet mais para pesquisa, para assistir um vídeo, para alguma coisa assim. Não tem Instagram, Facebook, nada disso. Conheço bastante gente assim. E, assim, eu não sei se alguns deles, se tivessem engajamento na rede, se estariam, assim, vivendo a vida simples que vivem, né, tendo a tranquilidade que têm. Eu conheço um maestro sensacional, se ele tivesse com essa intenção de engajar e de... Talvez estaria rodando por aí o mundo todo, não sei. Eu conheço, assim, músicos fora de série também, que não entram, não gostam disso, né. Mas também tem um monte de músico ruim, tem um monte de gente, assim, que não produz nada de conteúdo, de crescimento, de nada. E, assim, às vezes viraliza falando bobagem, né, fazendo bobagem. Às vezes viraliza, assim, em poucos minutos tem milhões de engajamentos, né. Então, essa era digital é uma era confusa, né. É uma era confusa. Tem gente que gasta 12 horas do dia, né, engajado nessas redes e você, dessas 12 horas, você não vê a pessoa produzindo nada, nem para si, nem para outros, né. E aí, que tipo de vida é essa, né. Você mexeu num ponto muito bom, e antes da gente terminar esse primeiro bloco aqui, que eu preciso falar sobre isso, que nas mídias, nas redes sociais, nós estamos em dois polos. Ou nós estamos produzindo, ou nós estamos consumindo. Sim. É os dois polos, é os dois extremos. Ou eu pertenço ao grupo que estou consumindo, ou eu pertenço ao grupo que estou produzindo. Os que produzem, produzem com intenção, seja para o bem ou para o mal, mas eles estão produzindo para um grupo específico, para um nicho. Agora, os que consomem, consomem de tudo na internet. Aí vem coisas boas, coisas ruins, vem tantas outras coisas aí que vem como uma enxurrada de informação. Esse é o grande problema. A sutileza está exatamente aí. Porque se a gente criasse um nicho de pesquisa, como a gente tem, por exemplo, a revista eletrônica Flipboard, que é um nicho que você pode selecionar e consumir coisas boas para o nível de informação que a gente quer e precisa, ótimo, mas nem sempre é assim. A sutileza está aí, professor, de estar sempre online e também dos cristãos de estar sempre conectado. Será que realmente tem essa necessidade? Será que nós usamos o nosso tempo especificamente para pregar o evangelho? Pois é. Tem gente que tem dificuldade até no culto. Você se desloca para ir para um lugar, para estar com uma comunidade de fé, passar duas horas nessa comunidade, prestando um culto ao Criador de todas as coisas, e aí você não consegue nem isso. Essas duas horas você não consegue dedicar a essa comunidade, a esse Criador, porque você está ali engajado em coisas. Você está no culto, devia estar orando, louvando qualquer outra coisa, menos no Instagram. Menos no feed lá de notícias para ver se a Magalu caiu de novo. Você devia estar fazendo outra coisa, não diante da tela, num momento como esse. E tem pessoas que, por ser uma coisa nova, essa era digital é algo novo, pessoas dessa forma, lidando com as redes dessa forma, não sabem a hora de parar, não sabem aonde é conveniente, aonde não é, não sabem usar a coisa. E aí acabam se destruindo, acabam trazendo males para si, porque consome muita informação que não precisa, e aí não sabe lidar com essa informação, traz problemas para a sua trajetória de vida, porque tem muito conhecimento ali de conhecimento inútil, que não vai somar, não vai acrescentar na caminhada, coisas desse tipo. Lembrei de um ditado da minha avó que ela falava que quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. É mais ou menos isso aqui da internet. Nós não tínhamos esse acesso e quando a gente tem, a gente estrapola. Professor, dá uma seguradinha aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa, um assunto muito pertinente para esses dias. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Queridos, estamos de volta com a DEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 11. Professor, nós encerramos o bloco falando desse perigo das mídias, da sutileza que a proposta é o tema da nossa lição de hoje, a sutileza das mídias sociais e nós terminamos falando que os cristãos hoje estão conectados, todo mundo está on tem uma frase muito conhecida aí, o pai está on é um jargão aí que se usa na internet e a gente pode falar isso que quando a gente traz isso para o contexto atual o universo online está presente assim em geral nas nossas vidas, hoje está todo mundo conectado você vai nos rincões hoje, nas extremidades dos municípios, dos distritos tem uma internet hoje, pelo menos um 3G pelo menos uns dados móveis ali que a internet chega lentinha ainda, mas chega não é coisa que a gente não viu há um tempo atrás o segundo capítulo aí, os desafios de ser igreja na era digital nós temos, não dá tempo para a gente ler tudo, mas vamos citar a desumanização, quando Jesus apareceu aos seus discípulos logo após a sua ressurreição ele desafiou Tomé a tocá-lo depois disse a Tomé põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos chega a tua mão e põe do meu lado ser igreja envolve contato não há cristianismo verdadeiro sem comunhão isso porque a igreja é corpo ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular mas hoje com essa sutileza nós estamos vendo essa desumanização hoje nós estamos no mundo do metaverso nós vamos falar sobre isso e o mundanismo, que infelizmente isso aí é algo eu vou te falar aqui quase que irreversível para alguns casos a igreja na era digital precisa ser relevante mas não espetaculosa influente, mas não mundana buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo o que se observa por parte de muitos cristãos especialmente pregadores é um desejo quase obsessivo de estar em evidência eu até incluiria uma palavrinha aqui de estar sempre em evidência produz lá uma frasezinha tem que julgar aquilo lá com a frase de efeito julgar para ter milhões de curtidas de likes e de inscritos no YouTube e segue-se a vida o senhor falou aí do metaverso hoje o mundo virtual é uma realidade existe um mundo paralelo e as pessoas estão fugindo para lá cada vez mais fugindo da realidade, do mundo real fugindo para lá cada vez mais e aí algo que a gente falava que poderia ser uma ferramenta útil útil para a propagação do evangelho para a troca de experiências entre cristãos de lugares diferentes para a comunicação da igreja uma ferramenta seria muito útil estar se tornando arriscada perigosa e aí a gente precisa fazer um gerenciamento desses riscos desses perigos e ver até que ponto o uso que a igreja tem feito das redes sociais tem sido útil porque nesse mundo virtual para você ser relevante você tem que ter um engajamento orgânico que comunique fora do seu nicho inclusive e aí por exemplo conteúdo para a escola dominical tem muita gente produzindo e os consumidores são geralmente são os mesmos o mesmo sujeito que acompanha o Agnaldo Betting acompanha o Sirius e Bord acompanha outros canais a Rede Brasil é o mesmo consumidor então o feed dessa pessoa vai chegar a todos que produzem esse tipo de conteúdo e aí você está comunicando com quem? com quem já tem o evangelho com quem já conhece porque ouve de outros comunicadores o desafio é comunicar o evangelho para quem não conhece ainda e isso na rede é algo desafiador e aí para fazer isso você tem que se expor aos riscos aos perigos da rede e aí precisa-se fazer um gerenciamento de riscos até que ponto a igreja deve se engajar para ser vista na rede ela às vezes vale vale pagar o preço do espetáculo transformar o culto num espetáculo para alcançar outros nichos vale a pena isso? a igreja precisa pensar nessas nessas perguntas nas respostas para essas perguntas ou simplesmente pregar o evangelho já basta pregar o evangelho e usar outros tipos de mecânicas de mecanismos para alcançar outros nichos que não seja o espetáculo então até que ponto a igreja pode ser relevante nas redes sem ser espetaculosa que é o ponto aqui então é isso aí a igreja para fazer isso para gerenciar esses riscos e pensar essas coisas ela precisa se basear no que a gente tem falado aqui desde o começo na nossa regra no nosso manual de prática o nosso manual de conduta e aqui na leitura bíblica em classe tem cinco versículos do capítulo 12 de Romanos que são excelentes para isso aqui fala de inconformismo de transformação de renovação de conhecimento de comunhão unanimidade de comodismo de humildade de honra de honestidade cinco versículos fala disso tudo aí fala cinco versículos então a igreja tem uma forma de se comportar seja no mundo real seja no mundo virtual a igreja não pode se conformar com este século com a ideologia vigente do mundo ela está no mundo para influenciar o mundo não para ser igual então essas perguntas precisam ser feitas o que a gente tem visto hoje professor com todas as letras e infelizmente são igrejas que virou um verdadeiro espetáculo um verdadeiro show o show da fé que isso é muito prejudicial a pregação genuína do evangelho do verdadeiro evangelho ou do evangelho genuíno é algo muito prejudicial que ao invés de ajudar você vai afastar as pessoas do conteúdo cristão bíblico centrado cristocêntrico isso é muito perigoso quando eu falei do metaverso aqui eu falei exatamente para estigar isso aí e a gente já vai passar para o próximo tópico aqui é porque é o seguinte professor algumas coisas funcionam no mundo virtual por exemplo eu consigo pregar o evangelho alguém que está lá do outro lado da Rússia na Oceania tendo acesso à internet eu não estou dizendo eu estou dando dois extremos aqui de países que estão assim na evolução eu dei esse exemplo exatamente por isso mas tem algumas coisas que só funcionam quando a igreja é a igreja quando está todo mundo junto por exemplo celebração da ceia como se faz isso aí batismo são questões que não tem como se fazer isso de uma forma virtual não é o que diz não é a ordenança bíblica então a gente precisa ter muito cuidado com isso simplesmente assim vamos estar nas mídias vamos estar pregando o evangelho ao invés de fazer um favor eu posso estar fazendo um desfavor um desserviço esse efeito aqui que está posto como um desafio para a igreja nessa era esse efeito já é visto sobretudo depois dos dois anos de pandemia que nos assolaram já havia uma desumanização já havia crentes dentro do culto mas mais dentro da rede do que do culto verdade e aí depois desses dois anos de pandemia culto virtual não sei nem se isso é possível para mim é algo inconcebível culto virtual para mim isso não existe pode existir transmissão de culto para alguém assistir ali a transmissão culto virtual você cultua quando você é corpo para ser corpo precisa tocar precisa ter calor humano precisa ter ombro a ombro precisa chorar com os que choram se alegrar com os que se alegram e não se faz isso de forma virtual então a igreja sendo corpo a igreja é composta de humanos não são droides não são avatares são humanos humanos tem suas mazelas vão vão debater vão ter embates mas também vão se alegrar juntos vão se abraçar vão se ajudar vão se apoiar se fortalecer juntos e assim um fenômeno que já acontecia no mundo a nossa volta agora chegou a igreja a desumanização no mundo se fala de atendimento humanizado parto humanizado não sei o que porque nós deixamos de ser humanos em muitos sentidos é você chega num lugar e você é atendido como se tivesse um robô te atender aí tem que contratar um coaching gastar uma fortuna para treinar a equipe para humanizar o atendimento olha só coisa que já é inerente do ser humano mas não são humanos que estão atendendo porque que precisa humanizar porque são humanos robotizados que foram desumanizados pela rede pelo algoritmo estamos quase precisando de fazer o caminho inverso de muitas coisas isso não se aplica hoje nós estamos falando das mídias mas isso se aplica às mídias isso se aplica na alimentação do jeito saudável de ser e mais uma série de fatores que infelizmente os males desse século tem afetado é fácil professor só olhar o índice de suicídio o índice de divórcio o índice de tratamento psicológico tratamento psicoterapêuticos nesses últimos dois anos com avanço das mídias sociais os números estão aí quem quiser pesquisar está aí é exatamente por causa disso e eu começo agora a falar sobre o terceiro tópico é o terceiro capítulo a igreja e os pecados virtuais porque como tratar disso aqui o sensualismo e o narcisismo quando a gente fala da sensualidade e também do narcisismo dentro das mídias sociais é algo perigoso porque existem pecados sexuais nas mídias pecados existem pecados nas mídias sociais a verdade é essa estou falando assim pecados sexuais nas mídias sociais que precisam ser tratados e que estão aí está aí é só olhar aí as indústrias pornográficas o quanto fatura em um ano que as pessoas vão assustar e por incrível que pareça são acessados por muitos cristãos são degustados por muitas pessoas que se dizem cristãs e são a maior parte da rede exatamente todas elas a maior parte do instagram do facebook do twitter é conteúdo pornográfico e está aí e assim se a igreja não ficar atenta a esse perigo a igreja acaba entrando na forma e infelizmente tem até acontecido quando a gente fala um negócio desse aqui por exemplo será que acontece na igreja peraí quantidade de escândalos que teve ultimamente de pessoas num patamar de referência assim influenciadores no mundo digital na pregação na música que foram expostos por causa de whatsapp nudes que mandaram para alguém conversas inapropriadas com pessoas que não eram seus cônjuges a quantidade de escândalos que teve de dois anos para cá nesse sentido então isso já chegou na igreja infelizmente precisamos de já precisa aprender a lidar com essas redes quem sabe o papel da igreja nesses dias já que nós estamos falando disso não seja treinar pessoas para usar se eu sou cristão estou numa comunidade cristã nada melhor do que a minha comunidade me treinar para usar isso já que nós todos estamos aprendendo a lidar com essas ferramentas então vamos aprender juntos vamos nos conscientizar de certos usos inadequados quando a gente tratou desse narcisismo a gente já falou muito sobre isso aqui em outras lições em outros quadros mas eu achei muito interessante o que o autor colocou aqui o comentarista essa geração já foi denominada de geração do self ou da self é uma geração narcisista cultua a própria imagem são pessoas amantes de si mesmo Paulo já falava isso com Timóteo em 2 Timóteo 3 2 está escrito lá o desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo doentio por que você não curtiu minha foto eu já fui questionado peraí pastor tive pregão você não curte minha foto você não gosta de mim a rede mais narcisista que tem é o Instagram eu fiz esses dias uma pesquisa sobre a hashtag selfie encontrei mais de 560 milhões né de marcações dessa hashtag selfie selfies selfie sunday selfie saturday né hashtags relacionados a selfie né 560 milhões é meio bilhão de pessoas se auto fotografando e se exibindo né pra se exibir com esse fim né se auto fotografando pra se exibir e aí nada mais narcisista do que isso né uma foto de mim mesmo pra que pra que os outros admirem idolatrem aplaudam curtam compartilhem né e nada mais narcisista e há poucos anos atrás né tem uma socialite não vou falar o nome mas é top trend aí do Instagram né que é a rede mais narcisista ela esteve em umas férias no México um lugar paradisíaco né e ela ficou quatro dias lá ela tirou seis mil selfies em quatro dias não curtiu não curtiu né só seis mil selfies no Instagram em quatro dias dá uma média de mil e quinhentas selfies por dia o que que ela foi fazer num paraíso daquele tirar foto de si mesmo mil e quinhentas num dia é um é o retrato da nossa sociedade né desse mundo virtual bom professor a gente já começou a falar a gente vai encerrar que o nosso tempo está quase fechando ali mas para ter muita curtida para ter muitos likes e etc etc tem que haver um toquinho uma pitadinha aí de sensualidade esse é o grande problema da sutileza porque vem muito disfarçado vem de forma muito sutil né e aí a gente vê aí tantas coisas tantas inovações aí falando aí da beleza do corpo e a gente vai ver esse culto ao corpo aí que é muito complicado também que é fruto de uma depravação humana falta de conhecimento da palavra de Deus e o último tópico aí professor o último capítulo as mídias sociais e o índice de Jesus a seara virtual e o pastorei virtual são coisas que vamos falar 20 anos atrás era impensável e hoje é realidade a seara virtual a gente sabe da dificuldade da igreja de pregar o evangelho em todas as mídias você já citou aí o Twitter eu não conheço uma mídia mais poluída que o Twitter para entrar com a pregação do evangelho a gente está lá mas a gente sabe a dificuldade que é e pastorear virtualmente olha que outra complexidade porque as pessoas hoje estão tendo uma aversão ao presencial uma grande parte principalmente a área mais jovem que já vem nessa cultura eu vou usar um paralelo aqui é quase que na helenização vem assim essa cultura de um tempo essas doutrinas que a gente está discutindo agora essas heresídeas a gente está falando agora essas ideologias elas não nasceram ontem está sendo falado em 150 200 anos atrás e isso está repercutindo a nossa geração está pagando pato agora então é hora da igreja ter cuidado com isso é a igreja o papel da igreja é pregar né por todo mundo tem ferramentas hoje que facilitam isso mais do que Paulo conseguiu pregar no mundo todo sem internet a gente a gente já era para estar bombando né a gente tem todas as ferramentas mas ah mas o algoritmo não favorece ah mas a rede não foi feita tá mas a gente está pregando né então é esse é o papel da igreja seja na rede social seja no mundo virtual seja no mundo material a igreja é receber uma ordem e de por todo mundo né pregar ensinar parece que a gente está falando mal da mídia social não é isso professor por exemplo no ponto 2 que sobre pastorei virtual o comentário citou aqui a gente encerra aqui outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e o pastorei as redes sociais são poderosas ferramentas de interação a gente aproveita sim o poder da mídia a gente usufrui de um grupo do whatsapp de algumas algumas vamos dizer assim momentos ali de interação e a gente precisa estar atento não é só coisa ruim não tem muita coisa boa o diferencial aqui é saber usar a gente está colocando fazendo um alerta sobre os perigos né porque existem esses maus usos né e aí a igreja precisa estar atenta mas a gente reconhece que é uma ferramenta útil a gente tem falado isso aqui desde o começo é uma ferramenta útil para pregação do evangelho precisa saber usar verdade professor obrigado por mais hoje tá por mais essa lição junto aí Deus te abençoe chegamos ao final da nossa lição e te convidamos a estar com a gente em uma das nossas igrejas espalhadas por toda a cidade de Caratinga e outros municípios se você estiver perto aí as nossas lições acontecem presencialmente todos os domingos de 8 às 10 da manhã ficamos por aqui Deus te abençoe Deus te guarde e voltamos na próxima semana se Deus assim nos permitir até lá forte abraço Deus te abençoe Legenda Adriana Zanotto